Música Tamo ai, vamos apertar a pá agora, ver se tem a condição lá pra fazer um surf, gravar esse dia livre ai Música Música Como é que todos costumam cair aqui? Costumo cair ali no cantinho, tem aquele tamanho ali, é irado o pico aqui Música Fala meus Entra aí, moleque. E aí, macho. Fala, tranquilo? Galera, tudo piratinho ou não? Não, galera... Piratiningo, eu sou... aí de nada não, tá ligado? Vai cair, cara? Porra? Esse é bem do teu body surf, hein? Isso, isso, veja. Vamos lá, vou registrar isso aí. Tamo junto e misturado. Eles treinam, eu treino. Pega onda de peito há muito tempo já? Bastante tempo. Desde quando? Desde os meus 7 anos de idade. Piratininga mesmo? Piratininga, só Piratininga. Agora que eu tenho ido pra outros lugares, porque o filhão, né? A gente tem que chegar junto. Partiu! A gente tem que chegar ali. Aí, tá ali. A gente tem que chegar ali. Não, você é treino? O que você faz? Um, não vai ter. Não vai ter que ir embora. Não vai ter que ir embora, não vai ter que ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.